Boa tarde, meu povo! Então, meu povo, hoje é uma dica, tá? Eu não conhecia essa fruta aqui, olha que coisa mais linda. É pitaia, tá? O nome dela. Ótima pro câncer, combate colesterol e tem outros benefícios, tá bom? O que que acontece? Eu comprei ela, tá? Olhei pra ela, nem conhecia não, fui pesquisar e vi, né, que ela era boa pra tudo isso. E comprei pra poder ver, né, como é que, se eu ia gostar, se eu não ia, enfim. Muito bonita, né? Achei ela linda, olha que coisa mais linda. Aí tem uma aqui que eu já cortei ao meio, olha como é que ela é dentro, olha. Tá vendo? Coisa linda, né, gente? Olha, tá? Bem macia, olha, bem macia mesmo, aqui, ó, tá? Hummm, docinha, muito docinha. Ela lembra, gente, kiwi. Hummm, ela lembra muito kiwi, tá? Tem a sementezinha, olha, carne bem molinha, ó, tá vendo? Tem a sementezinha bem igual kiwi, ó, tá? Hummm, e muito saborosa, muito saborosa mesmo. Hummm, eu não conhecia, né? Ela é boa pra várias coisas, entendeu? E uma delas é o câncer e colesterol, tá? Então fica a dica, ó, assim como eu também não conheci, eu acredito que outras pessoas também não a conheçam, não é verdade? Hummm, muito boa. Hummm, tem bastante água, ó, tá vendo, ó? Tem bastante água, ela. Muito saborosa, gente, muito saborosa mesmo. Então, gente, fica a dica, né? Quem quiser conhecer, né, de repente. Eu não sou muito natureba, não, mas de vez em quando eu gosto de estar provando uma coisa diferente, assim, que faz bem pra saúde, né? Vou mostrar pra vocês como é que ela é por dentro. Hummm, olha dentro. Tá vendo, ó, já tirei tudo, ó, tá? Então é isso, tá bom? Fica aí a dica, tá? Pitaya. Fica aí. Pega aí. Pega aí. Obrigado.